Olá pessoal, eu estou aqui com o Fernando Henrique Miranda, diretor do SFL Brasil, para explicar para vocês uma oportunidade que você pode fazer para crescer no movimento da liberdade. Vamos lá? Tudo bem, Fernando? Tudo bom, Rafael. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço aqui no canal. Mais do que nunca, essas oportunidades agora são muito importantes. A gente tem hoje uma defasagem cerebral dentro do movimento. Todo mundo sabe que a gente está tentando a todo tempo ocupar os espaços, não só politicamente, mas também em empresas privadas, em outros clientes. E hoje a gente tem essa busca de talento. E o SFL tem esse papel de formar a liderança que vai liderar todas as organizações no futuro. É, agora a gente tem um monte de gente motivada, né? Mais de 500 mil inscritos, isso é assustador, mas daí faltam as ferramentas, né? Pois é, e com esses 500 mil inscritos aparece muita oportunidade. Então, vai ter gente abrindo empresa, vai ter gente abrindo outras organizações, mais think tanks, às vezes outros canais de YouTube com outros assuntos e tudo mais. E normalmente a gente quer contratar gente que pensa, tem essa visão ética que a gente tem. E é aí que o SFL entra. A gente prepara as pessoas que hoje estão na universidade para estarem preparadas quando elas saírem para assumir qualquer desafio que elas tenham pela frente. Através do nosso programa de coordenadores, né? Como é que funciona o programa? Aliás, inscrições estão abertas, a gente está aqui para divulgar isso, né? Então, pode se inscrever lá, mas como é que funciona o programa? Então, as inscrições estão abertas no nosso programa de coordenadores. Ele é o nosso programa principal, é o Café com Leite do SFL. Os estudantes, eles se inscrevem para o programa, eles participam de uma entrevista em que a gente faz algumas perguntas para ver se a pessoa realmente já está alinhada com a visão libertária, visão liberal que a gente aceita dentro da organização. Eles vão passar por um treinamento básico dentro da nossa academia virtual, o SFL Academy. E após esse treinamento, eles começam a participar das nossas atividades. A vantagem do SFL é que ele não é uma organização top-down, né? A gente não vem para os nossos coordenadores e fala Olha, você tem que fazer isso, é isso que a gente quer que você faça, organiza um evento assim. Cada pessoa constrói a sua experiência dentro do SFL, dentro de um ambiente gamificado. O que isso significa? Tudo que você faz dentro do SFL que tem a ver com o ativismo, você ganha pontos num leaderboard nacional. E as pessoas que têm os maiores pontos recebem as melhores oportunidades. E aí passa por treinamento no exterior, passa por encontros locais, tudo isso com as despesas todas pagas. Além disso, a gente também dá a oportunidade da pessoa desenvolver os projetos dela dentro do SFL. Vamos imaginar que o Rafael quer ser um candidato em 2020. Não! Não fala isso! Não comece teorias de conspiração! Conspiração, né? Não nega tudo! Calone de informação, fake news! Vamos pegar um estudante que quer ser vereador em 2020. E ele chega para a gente e fala Olha, esse é o meu projeto, eu quero ser vereador em 2020. Eu tenho uma plataforma que eu acredito e tudo mais. A gente vai, além de guiar ele e conectar ele com as pessoas que vão ajudar ele a atingir esse objetivo, a gente também fornece recursos para ele organizar eventos, para ele começar seu grupo, para ele fazer as várias etapas até ele chegar a ser um líder completo. E isso não só na política. Também, se alguém quer começar uma empresa, quer ser um jornalista, quer começar um jornal, qualquer tipo de coisa, que a gente acha que impacta para um futuro mais livre para o Brasil, a gente ajuda. E aí, como é que funciona exatamente para a pessoa se inscrever? O cara falou, ah, maneiro, legal, eu quero ir aí e tal, liberdade, caba-custado, o que eu faço agora? Então, eu vou pedir para você colocar aqui embaixo o link... Vai estar lá na descrição. Vai estar lá na descrição. O link para as inscrições. Você vai preencher o formulário. O formulário é um pouco grande, mas vale a pena preencher. Depois que ele estiver preenchido, um dos nossos lideranças vai entrar em contato com você e fazer essa entrevista inicial. O básico para entrar no SFL é você ter uma visão pró-liberdade das coisas. A gente não aceita pessoas que não estejam alinhadas com os nossos valores. A ideia é exatamente pegar essas pessoas e deixá-las dentro de uma comunidade que tem uma visão mais ou menos em comum. A gente é uma organização que a gente chama de Big Tent, né? Então, a gente não exclui o cara, ah, você pensa uma vírgula diferente da gente. Não tem isso. A gente não sabe todos os livros do libertarianismo de Corco, Moussa, não. Mas a gente aceita, algumas pessoas estão dentro dessa visão liberal-libertária que a gente aceita dentro do SFL. Então, no início, você vai entrar nessa comunidade de líderes. Tanto estadual quanto nacional. Então, você vai ter lá uma comunidade de WhatsApp, de Facebook, que você vai poder interagir com outras pessoas do seu estado e vai poder organizar atividades com elas ou individualmente. Se você falar, não, não quero participar de grupo nenhum. Eu sou foda por mim mesmo. Vou fazer uma coisa aqui. A gente vai te ajudar também, entendeu? Idealmente, você vai participar de algum grupo, porque isso fortalece o movimento. Mas não é obrigatório. Você pode atuar individualmente também. A gente acredita no poder do indivíduo dentro do SFL. E depois, tem pagamento, alguma coisa assim? Programa gratuito? Tem almoço grátis? Então, aí que está o negócio. A gente não paga. Todas as pessoas que trabalham dentro do SFL são voluntárias. Mas existe muita oportunidade de contratação dentro do movimento, até mesmo para estudantes. Então, a gente está falando de programa de estágio, que a gente recebe direto, direto, direto. Eu recebo contato de empresas querendo contratar SFL. Eu já recebi contato de entes governamentais, por mais incrível que pareça. Gente liberal, libertário, que chega nessas posições e fala, cara, eu tenho que mudar a mentalidade das pessoas aqui. Me ajuda, me manda gente boa. E, às vezes, sem brincadeira, falta gente boa para a gente enviar para esses lugares. Então, realmente, é uma grande oportunidade para as pessoas que estão na universidade hoje, de se qualificarem, aprenderem habilidades de verdade. Aqui no SFL, você vai aprender sobre empreendedorismo, liderança, gestão de eventos, gestão de pessoas, entre várias outras coisas, porque a experiência é personalizada, para que você possa vencer em qualquer desafio que você tenha lá na frente. A ideia, realmente, é capacitar as pessoas. A nossa missão, já está escrita lá no nosso site, é desenvolver, educar, desenvolver e empoderar a próxima geração de líderes da liberdade. E é isso que a gente quer fazer. A gente quer ajudar você a ganhar conhecimento, aprender habilidades reais e empoderar você. Tem gente que não gosta da palavra empoderar, mas eu gosto, que é, literalmente, ajudar você a atingir o seu potencial máximo. Como a gente vai fazer isso? A gente vai conversar pessoalmente. E lembrando, tudo isso, a gente também vai ter um acompanhamento individualizado das pessoas. Dependendo de onde a pessoa estiver no nosso programa, eles vão receber um contato individualizado, um membro da nossa equipe, que vai ajudar ele até a traçar esse plano. Pô, estou perdido, não sei o que eu faço, quero, sei lá, ser empresário, mas não sei do que ainda. A gente vai te ajudar a trilhar esse caminho até essa descoberta também. E após você descobrir isso, a gente vai te conectar às pessoas certas. Ah, e também para o contexto que você estava falando das oportunidades, as cinco pessoas que trabalham comigo, você fala, Rafael, mas tem cinco pessoas que trabalham no ID Rádio Casa com você? Sim, tem mais cinco, está na loucura. As cinco são SFL em algum ponto, passaram, então... Inclusive, a estudante dona agora, a Letícia, também está com a gente. Isso acontece para todas as organizações. Então, assim, no Mises, hoje, a maior parte do staff foi do SFL. Você vai para o Livres, tem muita gente do SFL também. Você vai para o Novo, tem gente do SFL que trabalhou em várias campanhas. Então, assim, a gente realmente está provendo o talento que está mudando o Brasil nos próximos anos, entendeu? E a gente vai continuar fazendo isso. Inclusive, a minha equipe hoje, dentro do SFL, nós somos sete membros, todos os SFLers também. A gente não precisou de recrutar fora. Só que uma hora, isso acaba, né? Então, a gente tem que continuar tendo essa... Continuar essa produção em massa de gente boa, porque as oportunidades estão, cada dia, aumentando. E vai lembrar também... E como está, né? Porque tem um buraco negro agora, né? Eu estou com dificuldade de contratar. A gente está montando um programa para fazer esse treinamento também. Spoilers. Vocês também. Mas também, cara, todo mundo movimenta com dificuldade de contratar. Não é só por causa dos candidatos. É quem está empreendendo. Porque tem muita gente que é empreendedora e fala Eu não vou contratar, só. Eu só quero contratar a liberar a liberdade. Tem um cara que está um buraco negativo. A Atlas Quantum mesmo, a Atlas Quantum. Ela já contratou vários. Ela já contratou vários. Outro buraco negro. E tem o Giuseppe Riesgo, que foi estudante nosso, que foi eleito agora. O Fábio Osterman foi eleito agora. Tem várias pessoas que estão indo ocupar posições. E aí eles vão contratando gente, entendeu? E quanto mais bem sucedido a gente for no nosso programa, mais gente a gente vai precisar. Então, vale a pena se inscrever sim, que eu acho que vai ser uma experiência transformadora para as pessoas. Até mesmo se você quer falar Não, não quero trabalhar com isso. Eu sou médico. O bom do SFL é que você tem os grupos, tem os clusters ali de pessoas, né? Então, outro dia, a gente estava conversando com o coordenador nosso, o Wesley, que agora está montando um Médicos para a Liberdade ali, que está juntando a galera de medicina, tem a galera da saúde, tem a galera da economia. Agora a gente criou lá um grupo só para falar de investimento. Então, assim, o SFL tem essa questão de construção de comunidade. Então, se tem alguma comunidade que fala Pô, não tem ninguém para conversar sobre isso. É dentro do SFL que você vai achar. Porque no SFL você tem espaço para várias comunidades diferentes. Mas é isso aí. Como a gente falou, link para inscrição vai estar na descrição. Tem mais alguma coisa? Não? Nada mais. Aguardo vocês lá. Eu garanto que vai ser uma experiência transformadora. A gente está inovando em vários processos nossos. O SFL é uma organização que cresce a cada dia também nos seus processos. Então, a gente está melhorando. A gente está trazendo coisa nova. A gente está investindo dinheiro para melhorar a experiência das pessoas e trazer mais gente foda para o Brasil. Quem quiser saber mais, pode acessar o nosso link aí também. Como procurar a gente nas redes sociais. SFLB. Só buscar aqui e buscar lá. Ou studentsforliberty.org.brasil que você consegue saber mais sobre os nossos programas. E, é claro, estou super à disposição para quem quiser conversar. Meu Facebook é Fernando Henrique Miranda. Tomara que não apareça 200 mil notificações lá. Mas, eu aceito se vocês quiserem vir conversar comigo. Vai aparecer. Aceita. Tudo bem. Está valendo. Agora a coisa está assim. Também está no Instagram. Quem quiser, Students for Liberty Brasil. A gente mostra bastante informação lá. Então, quem quiser seguir a gente nas nossas redes sociais, está à disposição. Então, está. Acho que é isso aí. Obrigado. Obrigado, Rafael. Até mais. Então, para esse vídeo é isso aí, gente. Tchau, tchau.